Fala rapaziada, vou trazer uma operaçãozinha de dólar pra vocês aí então Que aconteceu no nosso operacional No dia 4 do 11 a gente vai trazer as operações do mês né Então vamos começar pelo dólar, foi cedo Essa operação aqui foi 9,18 Eu vou mostrar pra vocês o porquê da entrada tá Tudo que passar dessa linha amarela aqui pra gente A gente tenta pegar um repique até a média Justamente por estar com o estrangeiro vendendo dólar forte 300 e poucos milhões e o PF comprando Então eu acho que o estrangeiro empurra e realiza E aí geralmente ele realiza até a média Tá, depois ele empurra de novo e realiza até a média Então a hora que passar aqui dessa linha A gente vai tentar pegar logo o primeiro candle que voltar tá Vou ficar de olho aqui ó São 9,15 agora Operação bem cedinho, vou adiantar um pouco O nome desse indicador que a gente usa aí embaixo é afastamento médio tá Ó, o estrangeiro tá empurrando bastante o dólar Esse aí é o gráfico de Renko tá E aí a primeira volta aqui que o dólar fizer Primeiro candle que ele fizer pra cima Eu faço uma comprinha nele A hora que ele tem que romper aqui embaixo Aqui ó Ele tem que romper pra me confirmar Então Ele sempre Ele sempre precisa de dois candles pra poder ficar positivo tá Então eu tô aqui com a comprinha já no esquema Ó, tá batendo forte Tá batendo forte Vou deixar uma comprinha aqui ó Pra ver se ele volta agora Dois contratinhos, tamo comprado tá Tamo comprado, nosso stop tá mais aqui embaixo Vamos ver se o mercado chega até a média ali Vou ajustando aqui meu alvo ó Tá, vou ajustando Deixei meu alvo na média Esperar o mercado agora Vou adiantar um pouquinho Vou botar a maior velocidade aqui um pouco maior Vou baixar aqui um pouquinho mais ó Pronto, pegou nosso alvo tá Então tá lá ó 150 reais no bolso Uma operaçãozinha bem rápida no dólar Bem simples de fazer Acompanhando o fluxo pela planilha